E aí, censuradas? Bom, eu sei que muitos de vocês me veem aqui hoje militando, botando a cara pra lutar pela comunidade LGBT. E não imaginam quanto foi difícil o meu processo de descoberta e aceitação. As coisas não aconteceram da noite pro dia. E a minha vida nem sempre foi assim. Livre, com orgulho. Então eu vim aqui hoje pra dividir com vocês a minha experiência até entender que eu era lésbica. Bom, mas antes de começar, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, porque esse tema é muito importante. Se inscreverem no canal pra ver os próximos vídeos que estão por vir e ativar as notificações pra saber de tudo que acontece por aqui. Além disso, eu quero dizer que o canal atualmente tem uma caixa postal pra vocês mandarem lembrancinhas, cartinhas, presentinhos, tudo o que vocês quiserem. E as informações pra isso vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Bom, pra começar, quando eu era criança, eu era a única das minhas amigas que nunca estava gostando de nenhum menino. E isso era muito estranho, porque ela sempre vinha me contar sobre os paqueras dela e eu nunca tinha nada pra falar em troca. Tipo, não que eu tivesse a obrigação de gostar de alguém, mas isso aconteceu por muitos anos. E eu não entendia porque só eu era diferente. Até que um dia aconteceu uma situação muito estranha com uma das minhas melhores amigas. A gente ia pra casa uma da outra, ficava juntas um tempão, fazia tudo junto, brincava pra caramba. E de repente, um dia, do nada, ela começou a ficar estranha comigo. Ficar meio afastada, começou a ficar distante. E eu não entendia porquê, nem ela me falava. E eu fiquei muito triste com isso. Nessa noite, cheguei em casa muito pra baixo e a minha mãe perguntou o que era. Daí eu contei a situação toda e ela me deu umas dicas pra tentar reverter essa situação e fazer a minha amizade com a menina voltar ao normal. Aí no outro dia, eu fui pra escola, fiz o que a minha mãe falou e deu tudo certo. Tá vendo aí, gente? Ouçam a sua mãe. Ela é a voz da sabedoria. Mas enfim, naquele momento, eu não percebi que eu tava afim dessa menina, mas anos depois, eu pude comparar o que as minhas amigas sentiam pelos menininhos que elas gostavam com o que eu sentia pela minha melhor amiga. E era exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu só não sabia que eu era uma criança lésbica. Mas continuando, os anos foram passando e essa situação não parava. As minhas amigas ficavam afim de alguém, vinham contar pra mim e eu não estava afim de ninguém. Pelo menos, eu não sabia que estava. E eu enchi o saco disso e decidi inventar que eu tava afim de alguém. Então, toda vez que as minhas amigas vinham falar pra mim que estavam afim de, sei lá, fulaninho de tal, eu falava Ah, fulaninho de tal, também tô afim. Desculpa, amigas. Não era por mal. Mas, obviamente, elas ficaram putas com a minha cara. E pra piorar a situação, às vezes, esses boatos chegavam no ouvido dos meninos e eles vinham atrás de mim pra ver se rolava alguma coisa. E eu, muito sapatãozinha, fazia o quê? Pois é, eu dava um jeito de me afastar. Então, calma, amigas. Eu não peguei o paquero de vocês, tá bom? Só que ficou claro pra mim que a situação não ia se sustentar e que era melhor eu mudar de estratégia. Então, eu decidi fazer listas gigantes de meninos que eu achava bonitos. Só que, se você for pegar uma lista dessas hoje, você vai ver que todos eles tinham cabelo grande e traços mais afeminados, mais delicados. Ou seja, meninos que lembravam meninas. Por que será, hein, gente? Por quê? Não sei, né? Criança, sapatão. Só que eu ainda não sabia disso. Ah, e tem um detalhe. Sabe aquelas boybands que as meninas sempre foram Ah, meu Deus, eu quero ver eles e tal. Sou super fã. Eu nunca fui assim. Eu sempre era assim com as girlbands. Mas com as boybands, eu tipo... Hum, tanto faz. E as minhas bonecas também, eu nunca queria os bonecos masculinos. Eu sempre queria as bonecas. E eu sempre botava elas pra se pegarem. Quando eu era pequena. Tipo, eu não pensava que isso era estar sendo lésbica. Eu não pensava nem que era errado. Porque, sei lá, era uma boneca. Eu só achava que elas combinavam uma com a outra e deviam ficar juntas. O quão cega uma pessoa pode ser. E aí, um dia, uma amiga minha falou que estava afim de um amigo meu. E eu falei... Hum, também tô. Gente, eu juro que eu já tinha passado dessa fase, tá? Depois eu vou explicar porque é que eu fiz isso. Eu só sei que... Chegou de novo no ouvido desse menino que eu estava afim também. E aí ele resolveu jogar a real pras duas. Você falou que estava afim das duas. E aí ficou aquela situação meio tipo... E aí? E aí? O que é que vai rolar? O que é que a gente faz agora? Fomos os três pra uma festa. E ele falou que... Ele preferia ficar comigo. Mas que... Se eu não ficasse com ele, ele ia ficar com ela. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A festa inteira. Ele tentava ficar comigo. E eu, tipo, dava uma desculpa. Eu falava que estava com a minha amiga dançando. Que, no caso, era ela. Que eu estava ocupada. Que eu não queria sair pra ficar com ele e perder a festa. Cara, eu inventei de tudo. Até que ele falou... Bom, já vi que você não quer. Então eu vou ficar com ela. E aí eu fiquei com ele. E se a gente ficou fora da festa. E quando a gente voltou, a menina estava em prantos. E aí eu fiquei, tipo... Nossa, que merda que eu fiz, né? Porque eu nem gostava dele. E a bichinha, coitada... É uma apaixonadinha. Daí eu fui lá. Fiquei conversando com ela. Tentei, sei lá... Dar uma amenizada na situação. E ela falou que tudo bem. Que ela não estava chateada comigo. Se fosse ela, ela teria feito o mesmo. E aí eu fiquei mais tranquila. Só que, o que aconteceu? Pouco tempo depois... Acho que, tipo, sei lá... No dia seguinte ou dois dias depois... O menino começou a ficar muito, muito, muito atrás de mim. E eu não tinha o menor interesse. Só que foi uma situação muito complicada. Primeiro porque ele era um dos meus melhores amigos. Aí a gente passava os dias inteiros juntos. E... Segundo... Por causa da menina. Acabou que eu aceitei namorar com ele. Só que eu ficava me afastando dele. Me esquivando. Não dando atenção. E tentando tratar ele como amigo mesmo. Então a gente praticamente nem se beijava. E aí, um pouco depois, eu fui entender que, na verdade, eu fiz isso. Porque eu estava afim da menina. E eu não queria ir namorando com alguém. Quer dizer, se eu soubesse antes que eu era sapatão, estava tudo explicado na minha cabeça. Não tinha feito essa confusão toda. Mas, enfim, deu poucas semanas e eu finalmente consegui que o menino terminasse comigo. E o pior de tudo, gente, aquele era todo certinho. Não fazia nada errado. Me tratava super bem. Era muito atencioso. E grudento. Que, sinceramente, é algo que eu amo. Só que eu não suportava isso nele. Porque ele era menino. E eu ainda, vivendo na minha lerdeza, não tinha percebido nada disso. Pra mim, eu era super hétero e só não tinha interesse em ficar com meninos. Mas, enfim, pouquíssimos meses se passaram. Até que eu, finalmente, me apaixonei perdidamente por uma mulher. Mas, no início, eu não sabia que eu estava afim dela. Eu só achava que eu tinha uma grande admiração por ela. Gente, não se engane. É assim que começa. Você acha que você tem uma admiração gigante pela pessoa. Aquela admiração, assim, tipo, maior que tudo na vida. E que você não ouve ninguém mais falar sobre. Tipo, nenhuma das suas amigas tem essa admiração por nenhuma outra menina. Só você que tem. Se isso acontecer com você, provavelmente você é sapatão, tá? E aí, eu e essa mulher convivemos diariamente. E um dia, ela fez uma coisa que eu fiquei muito puta com ela. E comecei a questionar a minha admiração. Mas eu percebi que esse sentimento continuava. Então tinha alguma coisa errada. E foi aí, nesse momento que eu me toquei, que aquilo não era admiração. Era atração. Era a mesma coisa que as minhas amigas sentiam pelos meninos. Eu estava sentindo por uma menina. Finalmente eu descobri que eu era lésbica. Só tinha um problema. Não existia lésbica. A primeira vez na vida que eu vi alguém LGBT foi depois dos meus 15, 16 anos. E nem foi no Brasil. Então, antes disso, foi justamente o período em que eu me toquei, que eu era afim dessa mulher. Eu não sabia que existia lésbica, que existia gay. Eu não sabia. Não tinha noção. Isso não era divulgado na mídia. Isso não era uma coisa abertamente dita na sociedade. Então, eu achei tudo aquilo muito estranho. Mas assim, eu tinha certeza de que eu era afim dela. E aí, por conta disso, eu fiquei muito confusa. Eu só achava que eu tinha vindo para o mundo errado. Que estava tudo ao contrário. Que eu tinha algum defeito. E, sinceramente, naquele momento, para mim não fazia a menor diferença por quem eu ia me apaixonar depois. Para mim não tinha depois. Se fosse homem, se fosse mulher, eu não queria nem saber. Eu só queria saber que naquele momento eu estava apaixonada por uma mulher. E que aquilo estava errado. Eu não devia estar apaixonada por ela. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha plena consciência de que não tinha a menor possibilidade de mudar isso. E olha que eu tentei muito. Todos os dias, eu pedia para mudar. Eu pedia para ser diferente. Para ser como todo mundo. Eu não entendia. Porque só eu tinha que estar vindo daquele jeito. Porque isso tinha que estar acontecendo bem comigo. E eu ficava me perguntando porque só eu era diferente. Coitada. Mal sabia que todo mundo era diferente. E depois que eu finalmente desisti dela. Vi que não ia dar certo. E resolvi seguir em frente. Voltei a estaca de não estar apaixonada por ninguém. E a essa altura eu já sabia o que significava. Bissexual, lésbica, gay. Enfim, né? Dei uma crescidinha. A minha mãe chegou para mim um dia. Do nada. E me perguntou se eu gostava de meninas. Tipo, aleatoriamente. Eu não estava ficando com nenhuma menina. Eu nem tinha ficado na vida com nenhuma menina. Não estava de conversa com nenhuma menina. Tipo, não existiam mulheres paqueras na minha vida. Tudo bem que também não existiam homens. Mas, enfim. Ela me perguntou isso do nada. E aí, como eu sou uma pessoa assim que não gosta muito de mentira. Eu falei, sim. Gosto. E nesse momento, ela teve uma reação muito estranha. Que foi dizer que eu tinha que gostar de um ou do outro. Até então, eu achava que eu era bissexual. De supetão, eu respondi que então eu só gostava de meninas. Ou seja, que eu era lésbica. E aí, parece que veio assim, ó. O anjo da compreensão desceu em mim. Porque naquele momento, eu saquei tudo. Eu saquei que todos esses anos, eu apenas estava sendo uma criança lésbica. Que eu era uma menina lésbica. E por isso, era tão estranho para mim ser hétero ou ser bissexual. Ou seja, só depois dos meus 16 anos, depois de muita novela, depois de bater muita cabeça, eu fui finalmente descobrir que eu era lésbica. Então, gente. Não se sintam mal por não terem descoberto ainda o que vocês são. Não se sintam erradas por estar na dúvida, por não saber o que vocês são. É normal, tá? É tudo uma questão de se entender, de experimentar as coisas. De ver suas possibilidades. Não é fácil e não tem uma fórmula. É diferente para cada pessoa. Mas não importa quanto tempo você fique no armário. Você ainda pode ter orgulho de quem você é. E você pode lutar pelas outras pessoas que são como você. E eu espero que esse meu relato possa dar esperança para quem está passando por essa situação de se descobrir. Para quem está nessa fase difícil de ter dúvidas sobre a sua orientação sexual. Não se preocupem, porque vai dar tudo certo no final. E saibam que vocês não estão sozinhos nem sozinhas. Porque tem uma comunidade inteira ao redor do mundo. Feliz por te apoiar e te acolher. Bom, se você chegou até o fim do vídeo. Não se esquece de me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela. E se inscrever no meu outro canal, que é o Vico Pequinha Tris, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. E se inscrever no canal, que é o Vico Pequinha Tris.